E aí quando eu tava na quinta série, chegou uma menina nova na escola depois do meio do ano. E tadinha, gente, não conhecia ninguém, ela era tímida, tava lá no cantinho dela. É, então tu viu, Juan, chegou uma menina nova na sala, ela é bem bonitinha, não é? Rapaz, ela é bonita mesmo, viu? Mas rapob, não conhece ninguém, toda tímida ali no cantinho dela, rapob. E aí o professor começou a perguntar pros alunos como tinham sido as férias. E a bichinha tentava falar como tinha sido as férias dela, e as outras alunas e alunos cortavam ela. Bom, professor, minhas férias foram... Professor, eu fiquei jogando bola, fui pro sítio, eu fui tomar banho de açude, eu cacei passarinho. Enfim, como eu tava dizendo, é, minhas férias, a gente viajou... Acho que é a perna, quebrei um dos dedos, tô aqui mancando ainda, a reta foi ruim, mas foi bom também, porque eu tava me divertindo. Eu comecei a ficar com dó dela, porque toda vida que ela tentava falar, uma pessoa cortava ela, né? Aí eu virei pra ela e falei... Ei, menina, fala pra mim como é que foi as tuas férias, porque eu vou te escutar, eu te dou atenção. Se eu quiser ser a atenção sua, eu tenho que falar com você, eu quero falar com o professor, seu idiota. Ah, riegua! Foi pra polícia, tomara que ninguém deixe você falar mais nunca, pra você deixar de ser besta. Ela só ficou na nossa sala umas três semanas e pediu pra mudar de sala. Então, eu vou te escutar, eu vou te escutar, eu vou te escutar.